Foi o corpo de bombeiros que socorreu o homem vítima do ataque e o encaminhou para a UPA de Pato Branco. A vítima de 46 anos foi atacada por um pitbull na rua Papa João XXIII, no bairro São Cristóvão, na região sul do município de Pato Branco. O caso foi registrado por volta das duas horas da tarde desta segunda-feira, momento em que chovia muito. A chuva nunca é um empecilho para a gente, a gente está em todos os lugares, qualquer problema a gente tem que encarar. E para a socorrência a vítima já estava bem, não tinha nenhum perigo, o animal já não estava mais no local, ele já estava aguardando o nosso atendimento. E só foi mesmo um curativo, um atendimento bem simples e correu tudo bem.